Vamos bater um papo sobre risco cirúrgico e indenização por danos morais? Sejam muito bem-vindos à coluna Papo Jurídico. Meu nome é Guilherme Galeado Antonieto e agora vamos bater um papo sobre a relação médico-paciente, cirurgias e danos morais. Bom, na relação médico-paciente, a prestação de informações corretas e suficientes sobre o diagnóstico, a proposta de tratamento e os riscos existentes em eventuais procedimentos cirúrgicos, constituem um direito claro do paciente e de seus representantes legais, já que tais informações são necessárias para o convencimento e a tomada de decisão sobre a intervenção médica. E digo mais, a falta dessas informações representa falha na prestação do serviço e, somada a elementos como o dano e o nexo causal, gera o dever de indenização por danos morais. Foi esse o entendimento da quarta turma do STJ ao reformar o acórdão do Tribunal Justiça do Distrito Federal e, por maioria, fixar indenização por danos morais de R$ 200 mil a um paciente e seus pais, devido à falta de prestação de informações suficientes que permitissem que a família pudesse decidir adequadamente sobre o tratamento neurocirúrgico, sendo que a indenização deverá ser suportada pelo médico e pelo hospital. O que mais chamou a atenção nesse caso foi o argumento de que o dano indenizável não foi o dano físico, a piora nas condições físicas ou neurológicas dos pacientes, justamente porque esse dano não pôde ser atribuído à falha técnica do médico, mas sim porque ele poderia ter sido evitado diante da informação sobre o risco de sua ocorrência, que permitiria que o paciente não se submetesse ao procedimento. O ministro Luiz Felipe Salomão destacou que, no contexto médico, o dever de informação tem relação com o direito que possui o paciente ou seu representante legal de decidir livremente sobre a execução de práticas diagnósticas ou terapêuticas. Um outro ponto muito importante que pode causar polêmica na comunidade jurídica foi o apontamento do ministro que disse que, embora não haja no Brasil legislação específica que regulamente o dever de informação e o direito ao livre consentimento na relação médico-paciente, o Código de Defesa do Consumidor disciplina regras capazes de proteger o sujeito em estado de vulnerabilidade. Lá no seu artigo 6º, o CDC prevê como direito básico do consumidor a obtenção de informação adequada sobre diferentes produtos e serviços, incluindo os eventuais riscos que possam apresentar. Restou claro aqui a importância do dever de informação e também da documentação de toda a ciência e concordância do paciente para que este possa optar, ou não, pelo tratamento sugerido pelo médico. Hoje ficamos por aqui, estou à disposição no meu Instagram e Facebook. Um grande abraço, até a próxima, tchau!